Vá-do chorar a tristeza, vai Vá-do adormecer com amor Vá-do só quando a saudade vai Arrancar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa nas palavras Que a guitarra abaixo mesmo também Eu não, eu não pedirei perdão Quando cruzar o pecado E voltar a dar-te-me Porque eu quero ser feliz E a desdita não se diz Não quero o que o Vá-do quer viver Vá-do solucionar recordações Vá-do reviver uma tal dor Vá-do só quando a saudade vai Arrancar do meu passado Um grande amor Mas não condeno essa paixão Essa mágoa nas palavras Que a guitarra abaixo mesmo também Eu não, eu não pedirei perdão Quando cruzar o pecado E voltar a dar-te-me E eu sei Esse lado que há em nós Cheio de alma luz E voltar a dar-te-me Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz E a desdita não te diz O Vá-do não vai arrepender E a desdita 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 não vai arrepender